Eu sei que todos estão cansados, alguns talvez até com medo, e eu sei que é uma tragédia atrás da outra no Rio Grande do Sul. O Guaiba voltou a subir essa semana e ainda vai demorar um pouquinho para ele baixar completamente, pelo menos para voltar a um nível normal. Houve um terremoto inclusive em Caxias do Sul, que provavelmente foi uma acomodação por causa da água, não conheço bem os aspectos técnicos disso. Não foi grande, mas foi um belo susto. E eu vou dizer uma coisa muito importante logo aqui no início do vídeo. O estado que eu nasci, e que talvez você tenha nascido também, ou apenas ter um carinho ou empatia, está passando por uma grande provação. Que a gente ainda nem sabe a sua extensão exatamente. Algo que certamente será lembrada na história. E eu não quero aqui comparar perfeitamente os eventos, mas eu vou citar aqui agora algo que serve como uma analogia, pelo menos. O Rio Grande do Sul passou pelas guerras guaraníticas, pela Revolução Farroupilha e diversos outros momentos muito difíceis na sua história. Provações como essa com muita tristeza, lágrimas e também fraquezas, erros e até traições. Foram provações que em determinados momentos sugaram quase tudo no nosso povo. E de certa forma, essa nossa cultura foi moldada, filtrada, forjada por todos esses momentos. Nós somos quem somos por causa deles. Tudo de bom e de ruim que a gente tem. Das virtudes aos traumas. Sabe o que os nossos bisavós ou tatravós fizeram depois dessas grandes guerras, desses grandes processos históricos traumáticos? Eles olharam pra frente e reconstruíram. Por mais traumático que fosse essa experiência pra cada um. E agora parece que a geração sorteada pra fazer isso de novo somos nós. Quando cai um peso desses na nossa mão, é comum a gente questionar por que conosco. Mas a verdade é que nem sempre a gente tem culpa sobre as responsabilidades que caem nas nossas mãos. E agora, ela é nossa. É uma responsabilidade dividida, compartilhada, óbvio. Cada indivíduo, cada grupo tem uma responsabilidade diferente, mas todo mundo tem um pedacinho. Dentro e fora do Rio Grande do Sul. E ela é dentro das suas capacidades, possibilidades, limitações. Sem querer menosprezar o sofrimento e os desafios de hoje. Eu acho que agora a gente tem uma grande vantagem. Nós não estamos sozinhos. O Brasil inteiro tá com a gente. E a gente recebe ajudas e doações, solidariedade de todos os cantos do Brasil. Inclusive do Uruguai e da Argentina, nossos queridos vizinhos. E que temos laços culturais enormes. Milhares de pessoas vieram até aqui pra ajudar. Pessoas com pouquíssimas ligações com o Rio Grande do Sul. Há também uma responsabilidade de não esquecer isso. Especialmente quando a ajuda for no sentido oposto. Eu sei que quando o resto do Brasil ou os nossos vizinhos precisarem, a gente também vai saber estender essa mão. Não sei o que você sente, mas eu sinto que a gente foi abraçado. O que eu tenho certeza é que o Rio Grande do Sul vai renascer. Vai depender de nós o quão mais nobre e justo pra todos ele vai ser. Mas ele vai renascer. Porque ele já renasceu muitas vezes. E a força da solidariedade é evidente. Tanto de dentro quanto de fora do Estado. Vai renascer e tem a chance de se manter muito mais unido do que já foi. Como tá agora nesse momento. Isso vai depender também de mim, de você ver o outro lado. Mesmo que seja do Internacional ou do Grêmio. Mesmo que seja de outro partido. Como irmãos. Às vezes como adversários, mas nunca como inimigos. Essa é a parte mais difícil. Porque não fazer essa divisão é algo que sempre fomos muito ruins na história. Chimangos e Maragatos, Grêmio e Inter, a gente sempre foi muito dividido na verdade. Ao mesmo tempo que foi unido. Mas eu tenho fé que a gente vai aproveitar esse momento pra melhorar isso. E que essa pode ser a herança dessa geração pras próximas. De que nesse sentido, temos rivais, discordamos de várias coisas. Mas nunca inimigos. A gente pode ter muitas diferenças, é bom que elas existam. Mas temos muitas coisas em comum também. Entre elas, reconstruir as estradas. Que todos que perderam as suas casas tenham um lugar pra voltar. Que ninguém mais morra nesse desastre. Que ninguém sofra violência. É a nossa chance de mais uma vez dizer junto com o Brasil inteiro uma frase que tá no hino rio-grandense. Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Só que dessa vez por nós, dito não por herança, mas por mérito próprio. A gente tá num espaço aqui, cedido pela prefeitura. Em frente ao Iate Clube Guaíba. Onde a gente recebe algumas doações de alimentos não perecíveis. O pessoal aqui então cedeu o espaço também da cozinha. Onde tem os voluntários aqui que estão começando a preparar o almoço. Pra quem chega resgatado. Pra quem tá resgatando. E é na frente do clube. A gente tem a estrutura, a base de onde saem os botes pra resgates. E a gente tem o apoio da polícia aqui também. Aqui o pessoal tá saindo numa missão. Esse é um catamara que tem dois motores de 115 HP. Então ele é um barco forte. Que aguenta mais as correntezas que tem aí no rio. Então a tarefa agora é levar algumas roupas. As pessoas que não saíram das casas. A gente tá aqui no Iate Clube Guaíba. Em Porto Alegre. Na função dos resgates. O Jack tá na linha de frente ali ajudando. Nos reparos dos motores. Hoje é dia 14, terça-feira. E o rio continua subindo. Então o momento ainda é de emergência. Tem algumas pessoas ainda nas suas casas que não quiseram sair. Principalmente idosos. Eles não conseguem deixar as coisas pra trás. Muita gente tá perdendo as coisas pela terceira vez. Em menos de um ano. A gente vai continuar aqui e ver quais são as demandas. Porque elas vão surgindo. E torcer pra que esse rio comece a descer logo. Pra as coisas começarem a se normalizar por aqui. E também tem a Vivi e o Lissandro. Que tão aqui na linha de frente desde o começo. O Lissandro veio na loja dele aqui de barco. Olha isso. Primeira e última vez. Se Deus quiser. Mas é a última vez. A lojinha deles ali tá com água. Tá descendo uns 20 centímetros desde a quarta máxima. Mas ainda tá bem lento ainda. O clube tá praticamente totalmente submerso. Só a portaria... A rampa da portaria aqui não. Como eu falei no início do vídeo. Realmente houve um tremor de terra em Caxias do Sul. Uma das cidades mais afetadas. E isso obviamente gerou um grande susto. E pode ou não tá ligado às chuvas. Não acho que a gente vai ter grandes ou outros novos temores. Mas realmente foi um susto. Um problema muito maior é o seguinte. Um em cada 20 moradores do estado foi desalojado em algum momento. Boa parte ainda está. E mesmo os que voltaram. Que são poucos na verdade. Não tem mais aquela sensação de que o seu lugar é um lugar seguro. Muitos realmente não são. E talvez muitos bairros tenham que ser deslocados por outros lugares. Porto Alegre como várias outras cidades está transformada. A rampa de entrada dos clubes náuticos virou um novo porto. De onde saem barcos para salvar uns poucos que ficaram. Mas que decidiram voltar das suas casas agora. Ou levar mantimentos para aqueles que não quiseram voltar. E estão ilhados nesse momento. Posso estar falando uma grande besteira. Mas eu... Porque pode chover e piorar tudo. Mas eu sinto que a fase aguda já passou. Mas isso não quer dizer que não existam ainda enormes dificuldades. Como eu falei. Moradia, abastecimento, doenças. A recuperação da economia. Da condição de vida das pessoas. De seguir em frente. Isso tudo vai levar um bom tempo para retornar ao que era antes. Antes de tudo isso acontecer. O Rio Grande do Sul era, ou é ainda, o quarto maior PIB do Brasil. De agora em diante. É incerto onde ele vai voltar. Pessoal, bom dia. Eu sou Rafael Fouca. Da unidade de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente. Prefeitura de Porto Alegre. Eu me chamo Sandra Albuquerque. Sou psicóloga. Sou de Bariloche, na Patagônia, Argentina. Eu sou bióloga. Sou instrutor náutico em Florianópolis. Eu sou engenheiro civil. Sou sócio aqui do Iatipão de Guaíba. Sou surfista profissional e resgatista, socorristista. Muita gente, eu não sei nem nome, nem sei quem são, mas todo mundo está se ajudando para fazer o melhor, para ajudar essas pessoas que necessitam de nossa ajuda. Pelo nosso conhecimento de água, a gente começou a ver que a gente podia fazer a diferença de dar esse apoio nas cidades que estavam ficando isoladas aqui nas margens do Guaíba. A gente foi bastante atingido aqui, teve muitas casas que foram alagadas, teve casas que estão embaixo da água, justamente a minha também, atingiu a parte do joelho, mais ou menos. A última vez que eu entrei foi dia 2, ou seja, então, nós estamos no dia 11, não, dia 12 hoje. Então, hoje é 14. Hoje é 14 já. 14. Pai, estou perdido assim, nem sei mais que dia é já. Mas a gente conseguiu ajudar muita gente e estamos fazendo o que dá, mas estamos aqui. No caso, eu trouxe uma jet ski aí para poder auxiliar. A gente tem uma certa técnica também devido à experiência aí com o salvamento aquático, curso junto ao bombeiro. A gente começou a aparecer na porta do grupo pessoas parando e perguntando o que vocês precisam, né? Vocês precisam de combustível, vocês precisam de comida. E a solidariedade de todo o povo começou a crescer e pessoas apareciam na porta aqui. Então, hoje a gente compõe aqui uma grande equipe, todos nós mobilizados, né? É um momento ainda onde a gente precisa pensar nos cuidados básicos de toda essa população que está chegando aqui. Isso envolve poder supri-los com alimento, com agasalho e com um local seguro. A gente trouxe alguns empresários juntos, né? Com investimento privado para trazer mais equipamento, mais barco, mais recursos. Estamos aí dando apoio para vários órgãos, ajudando aqui o pessoal do IAT Clube Guaíba nas missões, o pessoal de Florianópolis, que chegou para dar apoio, o pessoal de Bombinhas, o pessoal de Itajaí. A gente trabalhou aqui no Eldorado, no Guaíba, no primeiro dia. Depois a gente ouviu que precisava de ajuda lá no quarto distrito, né? No São Geraldo. E estamos há cinco dias atuando lá. E montamos uma base voluntária. E lá ainda tem pessoas com necessidade de evacuação. Então a gente está trabalhando forte nessa frente, né? Tanto de pessoas quanto de animais. Porque o passado foi rompido, o futuro é incerto. A gente não está falando de um evento que daqui a um mês tudo está reorganizado, né? As famílias estão de volta das suas casas. Não é exatamente sobre isso. Mas eu estou aqui na Lida, estou aqui na linha de frente com o pessoal, fazendo os resgates. Alguns que me sensibilizaram bastante foram a questão dos idosos. Teve uma senhora que a gente pegou que tinha 84 anos. Primeiro dia que eu vim pra cá, teve uma senhora que eu estava ajudando a colocar o colete nela. Aquela mulher, aquela senhora me emocionou. Até indo falar agora, eu me emociono porque ela me abraçou e me passou gratidão. Passou bastante coisa. Isso me emocionou. Me emociono até agora pra lá. E, inclusive, sábado, né, resgatamos 15 pessoas de um prédio, inclusive uma grávida que estava no sangramento, né, com as emergências. O que mais me chamou a atenção foi a solidariedade de toda a sociedade. Pessoas apareciam na nossa porta, como eu falei, oferecendo o que podiam, né. Eu estou junto com o pessoal dos velejadores solidários. Estou atuando aqui na cozinha. A gente faz marmitas e alimentos para diversos locais. E também para as nossas equipes de resgatadores aqui. A situação mais marcante mesmo foi ver que os populares se organizam e têm capacidade de ajudar mais do que até a máquina pública, que muitas vezes é pegante prevenida. Então, o que mais me marcou nisso é a solidariedade, né, o agradecimento que aquelas pessoas ficaram de quando a gente consegue trazer uma pessoa de Guaíba ou de Adorado e quando a pessoa coloca o pé aqui em Porto Alegre, no lugar que está mais seco, e o seu parente, né, o seu irmão, o seu tio está aqui esperando eles e eles se abraçam e a gente consegue reunir essa família que está num lugar seco, que está numa situação um pouco melhor e essas pessoas que estavam do outro lado, que perderam tudo nessas cidades aqui desse entorno. Então, isso que é o que mais me marcou, é a solidariedade, sem dúvida. E poder enxergar a gratidão para que as pessoas ficam, de a gente poder tirá-las de lá e reuni-las. Eu tive amigos que moram naquela região que foi alagado, que perdeu tudo, começou tudo de novo e agora, novamente, está perdendo tudo de novo. A gente precisa mudar, a gente precisa ter políticas sérias, pessoas sérias para mudar isso. Porque está muito triste ver isso que a gente está passando. Agora, nos próximos dois, três meses, isso vai refletir muito forte, porque as indústrias desapareceram, as oficinas, os pequenos comércios, os supermercados. Então, quando as pessoas começarem a voltar para as suas locais, quando as águas baixarem, elas não vão ter casa, elas não vão ter mais local de trabalho. E aí, eu acho que sim, que o voluntariado vai ser mais importante para ajudar com essa crise, que vai ser uma crise econômica agora, para essas pessoas que moram nessas regiões. Eu perdi bens materiais, mas isso, trabalho, compro de novo. Mas a vida, ninguém compra de novo. A vida, a gente está aqui. Estando em terra, a gente tem saúde para poder manter e ajudar mais pessoas a salvar mais vidas. O que eu espero que mude daqui para frente é que o poder público em si tenha mais preocupações com as mudanças climáticas que estão ocorrendo. A gente tem que dar uma importância maior para o meio ambiente. Eu aguardo que todas as pessoas consigam se recuperar, conseguir voltar à vida normal, viver uma vida decentemente. Espero que as pessoas continuem se doando e continuem solidárias. E que não se precise esperar uma tragédia acontecer para ver essa multidão unida, como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul e os outros estados todos que estão nos ajudando. Se tiver gente precisando, quando nós tivermos força, dois braços, duas pernas, vamos. Vamos que vamos, né? Só para lembrar, você pode ajudar mesmo à distância doando para o Velejadores Solidários através desse Pix que aparece na tela. Ou também com material ou serviços, dando uma olhada no Instagram deles e vendo o que é necessário no momento. É uma galera que está trabalhando muito e que eu conheço e que não é só honesta. Eu tenho certeza que ela vai fazer essa doação que você der gerar muito alívio para quem precisa. Eu, o Giovanni Dolif, que é quem realmente entende sobre o assunto, mas também praticamente todos os outros climatologistas do mundo, a gente falou sobre quais as razões meteorológicas dessa tragédia, a chuva em excesso, que realmente foi um recorde histórico, ter o aquecimento global como fundo, o que é um consenso científico no mundo. A terra está aquecendo. Com certeza a maioria entendeu e compreendeu, até porque na população brasileira já uma vasta maioria que compreende e aceita isso. O que cientistas do mundo inteiro estão tentando avisar a gente já faz um tempo. Mas eu quero abrir aqui também um parênteses para concordar com muitos comentários que citam outras causas e que de fato podem, provavelmente não só podem, mas como contribuíram, e eu não vou entrar em todas elas aqui, inclusive porque eu não tenho domínio de nenhuma delas e conhecimento de algumas. Mas é meio lógico que a destruição da mata ciliar, o assoreamento dos rios, a impermeabilidade dos solos, podem e devem ter tido algum efeito nisso. Mas a gente tem evidências suficientes, medidas, e uma longa série em que nunca se registrou tanta chuva no Rio Grande do Sul e um período tão curto como esse. Isso é algo novo, que a gente nunca teve na história do Estado. O mundo está aquecendo de fato e isso é medido em toda a superfície da terra, inclusive por quatro fontes diferentes, duas americanas, uma inglesa e uma japonesa. E com resultados muitíssimo similares, o que aumenta ainda a confiança nessa medição. Mas isso, de fato, não encerra o assunto, não exclui outros fatores que contribuem com essa questão exclusiva aí do Rio Grande do Sul. Há também a questão da manutenção dos sistemas de prevenção que devem ser investigados assim que passar o mais urgente. O que a gente precisa agora tentar fazer, que basicamente é fazer com que ninguém mais morra desnecessariamente, e com isso não passe fome ou sede por causa desse desastre. E que tenha um teto sobre a sua cabeça, mesmo que ainda seja em abrigos coletivos durante um bom tempo. Outra questão é o planejamento urbano das cidades no Rio Grande do Sul e no Brasil também. O SEMADEM calcula que mais ou menos 5 milhões de brasileiros estão morando em áreas de risco. E esse é um problema muito grave e de difícil resolução. A gente precisa pelo menos não permitir mais que outras construções sejam feitas em terrenos assim. Na real, a gente sabe que todos esses problemas vêm se acumulando há anos no Brasil. Há muito tempo. E se você fizer uma procura em jornais de décadas atrás, você vai ver ainda essa discussão e com pouquíssima resolução. Quanto ao crescimento global, algumas pessoas usam como argumento, assim, ah, mas a gente precisa do combustível fóssil. Então não pode ser ele o culpado, porque a gente não tem o que fazer. Bom, vamos usar a lógica aqui um pouquinho e separar cada coisa no seu lugar. Eu queria deixar aqui como conselho uma dica do Bertrand Russell, que aliás foi a dica do Giovanni Doliffe, que é uma frase muito sábia. Quando você está estudando um assunto ou considerando alguma filosofia, pergunte a si mesmo somente quais são os fatos. Qual é a verdade que os fatos revelam? Nunca se deixe divergir pelo que você gostaria de acreditar ou pelo que você acha que traria benefícios sociais, se fosse acreditado. Olhe apenas e somente para quais são os fatos. Essa é a recomendação intelectual que eu gostaria de dar. E eu, na minha humilde insignificância aqui, também. Então, para entender por que essas catástrofes realmente estão aumentando, não interessa o que a gente quer. Não interessa o que a gente precisa ou não. O que um grupo diz ou outro não. A nossa vontade que seja uma coisa ou outra é algo completamente irrelevante. Não interessa para a gente entender isso. O fato de ter amplas evidências de que a queima de combustíveis fósseis causa aquecimento global, não tem nada a ver com o fato de podermos ou não manter a nossa atual civilização com o petróleo. Eu sou capaz de garantir que a atmosfera não está nem aí para as nossas necessidades ou sentimentos. Não pode ter nada de ideológico aí. É uma constatação independente de qualquer questão política. É uma coisa que qualquer um pode testar se tiver os meios. Mas a compreensão desse fato nos dá poder de criar as ferramentas para lidar com isso de forma efetiva, sabendo um pouco mais do que a gente está fazendo. Aí sim eu acho que inevitavelmente entra uma questão política. Divisão de mundo. Uma das atitudes possíveis, uma dessas visões de mundo, é a aposta no nosso poder diante da natureza. De até dobrar a aposta. Que é fazer muito mais obras, gastar muito mais energia para alterar a natureza de uma forma suficiente e no sentido de que ela não possa causar mais mal para a gente. Pelo menos dentro de uma certa bolha, dentro de uma certa área. Isso vem de uma confiança na nossa capacidade de efetivamente controlar a natureza. Uma outra visão de mundo, uma outra forma de enxergar isso, é tentar reduzir o nosso impacto na natureza. Deixar a natureza se curar e seguir o seu ritmo natural. Ah, e uma ideia de que a gente não consegue vencer ela na força. Que precisamos nos aliar a ela. De que o nosso poder de modificação e previsão das consequências do que a gente faz, é limitado. Para alguns, mais do que isso, é a raiz do problema. Aí você está olhando aí para mim, esperando provavelmente eu te dizer o que eu acho, o que não, o que lado eu penso. E que eu te digo que não é simples assim. Eu imagino que seja um pouco dos dois, avaliando caso a caso. Há certas coisas que eu acredito que a gente tem mais confiança de que entendemos, se não todo, suficientemente. E outras não. Tem os diques e o muro da Mauá, por exemplo. Eu acho que ninguém, nesse momento, discorda que esse tipo de intervenção que combina com a primeira atitude de modificar a natureza são importantes. Eu acho que quase ninguém no Rio Grande do Sul discorda disso e nem no Brasil. Mas, por exemplo, há um outro projeto de criar um canal, uma ligação no norte da Lagos dos Patos para fazer a água escoar por lá. Eu vou dizer o que eu acho desse projeto só para dar um exemplo. Em primeiro lugar, eu reconheço as minhas limitações e eu não vou ficar aqui dizendo que obra fazer ou não fazer porque seria muita arrogância da minha parte. Eu não sou hidrólogo, eu não sou nem engenheiro e eu reconheço que não tem nenhuma chance de eu saber mais do que as pessoas que estão estudando isso agora, que passaram uma vida estudando isso. Eu não sou tão especial assim. E a minha opinião, nesse ponto, não é melhor do que a de você que está me assistindo agora. Eu não sei calcular todos os vetores e incertezas envolvidas no projeto assim. E fazer propaganda aqui de uma solução que eu não tenho o mínimo de informação técnica confiável que eu entrevistei ninguém da área, só vi alguns pareceres de projetos e da URGS também, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, afirmar se isso é certo ou errado não é uma responsabilidade que eu quero para mim. E eu acho que nem devo assumir isso. Porque pode ser bom, mas também pode não ser. E eu tenho medo que daqui a pouco, depois que surjam e fiquem maduros projetos muito bem pensados, aí a opinião pública vai estar tão dividida, mas mais na base da torcida, da paixão, porque o político Y falou aquilo, o influenciador X falou assado, do que, na verdade, um estudo sério, que eu acredito que ninguém tem agora. E isso pode gerar uma resistência enorme de fazer a coisa mais planejada, que tem mais chance de dar certo, quando for a hora certa, quando a gente tiver esse estudo. Então, eu não vou contribuir para isso. É hora de especialistas calcularem, modelarem em computadores, com toda a técnica moderna que a gente tiver agora, discutirem todos os poréns. E se for para a criação de um grupo para fazer isso que eu falei, aí sim teria total meu rol. Eu acho muito importante a gente pensar em algo. E se chegar à conclusão de uma obra que tenha esse viés de intervenção na natureza, estudada, e que a gente minimamente entende os impactos, sou super a favor. Porque uma obra mal pensada pode ser muito perigosa. Pode ser muito pior do que não fazer nada. Eu vou dar dois exemplos. Um é o canal do Valo Grande, em Iguape, no século XIX. Onde se cortou um canal longo, que fazia uma grande volta, e os barcos demoravam muito tempo para chegar do interior ao porto. Que em determinado momento passava bem perto, a menos de um quilômetro do porto, mas fazia uma volta por fora. O resultado foi uma correnteza absurda, que trouxe muito sedimento, que em pouquíssimo tempo fechou completamente o porto, que recebia navios. E hoje, mesmo barcos muito pequenos, tem grande dificuldade de entrar em Iguape. E a cidade perdeu muito da sua importância. Quantas gerações já perderam por causa dessa obra? O segundo exemplo é o fechamento do canal, que fazia com que São Francisco do Sul fosse uma ilha. O que também acabou praticamente com outro porto, o porto de Joinville, que é até razoavelmente longe dali, mas é o mesmo sistema. Então, um projeto mal estudado, além de jogar fora bilhões em algo que a gente nem sabe se funciona, pode muito bem piorar a situação. Mecânica de fluidos é uma das partes da física menos intuitivas e mais difíceis. É melhor deixar isso para quem sabe o que está fazendo. Na Holanda, realmente há obras impressionantes, mas eu garanto que não foram projetadas sem rigor técnico e planejamento de muitos especialistas, especialistas, escutando muitas discussões. Também não quer dizer que, junto com os aspectos positivos, não existam negativos também. Quase nunca uma coisa boa é só boa. Geralmente vem acompanhada de alguns poréns. E a gente precisa ter maturidade como sociedade, de medir esses poréns. É óbvio que estancar todo esse sofrimento agora é de suma importância. É muito importante. E algo deve ser feito. Mas evitar outros futuros também é. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento. Ação, sim, mas cuidado também. Essa que eu falei seria uma ação de mais intervenção na natureza, que é aquela primeira postura em relação a ela, em relação aos desastres naturais que eu falei. O segundo ponto de vista de uma certa aliança com a natureza é fundamental também. Porque mesmo que se construa uma obra que intervenha mais na natureza, eu acho aqui que pouca gente discorda que a gente precisa preservar matas ciliares ou até recuperar algumas que foram perdidas, por que não? Assim como tentar reduzir ou desacelerar o aquecimento global onde for possível. Vale lembrar que a mesma Holanda também proibiu barcos de transporte e lazer a usarem motores a combustíveis fósseis agora, já em 2025. Somente serão permitidos motores elétricos. E, por favor, não é voto de pobreza. Até porque vários dos países que estão fazendo isso não são pobres e não estão sendo prejudicados na sua economia. De onde que implantar torres eólicas ou energia solar ou até mesmo motores a combustão mais eficientes é voto de pobreza? O que que tem a ver isso? Só um exemplo de que se não podemos acabar com as emissões, tudo bem, eu concordo que é muito difícil acabar com todas as emissões, mas eu acho que é possível diminuir elas ou pelo menos fazer elas pararem de crescer. E não vai ser fácil, não é um lugar que talvez a gente chegue, mas é um caminho a seguir. Nós, gaúchos, gostamos de nos ver como o povo que não se dobra. E essa é uma chance de mostrar isso. A natureza maltratada, aquecida por CO2, negada, desalojou e afetou mais de 2 milhões de pessoas. Não que ela tenha qualquer culpa ou intencionalidade, mas ela faz isso por meio de um reflexo das nossas ações, de como a gente trata ela. Esse é um fantasma que a gente precisa conviver e aprender a lidar. Os hematomas vão ficar por um bom tempo. As feridas vão demorar para cicatrizar. Mas esse povo, o meu povo, já viu tantas tormentas, já encarou tantos minuandos, e já aprendeu a lutar, se adaptar, a sobreviver, e também a sorrir, mesmo com um arranhão ou outro. Talvez a gente precise aprender a preservar mais também. Se a cada batalha o nosso povo aprende alguma coisa, eu acho que esse poderia ser o aprendizado da vez. Porque se a gente brigar com a natureza, eu acho que a gente perde. A gente pode intervir ali ou aqui, mas a gente não tem nenhuma condição de alterar a temperatura do oceano, por exemplo. Pelo menos não na direção que a gente gostaria. Deixar algum espaço na volta dos rios, para ele próprio, para a natureza, não acho que teria sido a solução de todos os problemas. Mas evitaria muitos, com certeza. Assim como o resto do Brasil, as nossas cidades precisam de um plano de ocupação melhor do espaço. Nós nascemos numa terra muito rica, muito fértil, mas desafiadora. E não é à toa que demorou 200 anos a mais para essa região do Brasil ser urbanizada. Nós somos gaúchos. A história nos obrigou a ser guerreiros. De verdade, não só na retórica. Tem marca de bala da Revolução de 93 no lado da casa do meu pai. A gente tem muitas histórias de guerra em todas as famílias. Essa é a hora de travar a boa luta pelo bem de todos, pelo retorno da dignidade para aqueles que perderam tudo. E como eu disse lá no início do vídeo, é a nossa chance de dizer uma frase que está no Rio Grande do Sul. Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Não por herança, mas por mérito próprio. Mas mérito, não só nosso, de todo o Brasil. E todo o Brasil vai poder cantar isso também. O que você acha? Será que a gente vai conseguir? Só para lembrar, você pode ajudar mesmo à distância doando para o Velejadores Solidários através desse Pix que aparece na tela. Ou também com material ou serviços, dando uma olhada no Instagram deles e vendo o que é necessário no momento. É uma galera que está trabalhando muito e que eu conheço e que não é só honesta. Eu tenho certeza que ela vai fazer essa doação que você der gerar muito alívio para quem precisa. E a gente vai fazer isso também. E aí